Oi gente, hoje é domingo, dia 21 de junho, decidi filmar pra vocês a limpeza que eu vou fazer aqui nessa cozinha. Ela tá bem suja, tá bem bagunçada, que eu deixei acumular assim uns dias pra tirar um dia e limpar tudo e organizar tudo. Mas o resto da casa, felizmente, está limpo, depois eu mostro pra vocês. A bagunça está concentrada aqui, então eu vou parar aqui de enrolar, de falar e vou mostrar pra vocês. Tem aqui essa parte da casa que é da porta de entrada, eu já limpei, já tirei todas as teias de aranha, então aqui tá limpo. Eu só deixei aqui o ventilador e tem um papel que eu preciso botar lá naquele banheiro, então de bagunça é isso. E lá fica uma vela e a caminha da amora que a gente usa quando ela tá aqui embaixo. Vamos começar agora a mostrar pra vocês a bagunça, acho que eu vou ligar o flash aqui pra ficar melhor de ver. Então, ó, aqui o fogão a lenha tá desse jeito, a gente deixa madeira aqui em cima do fogão pra secar. E tem mais lenha aqui pra baixo, então, ó, aqui tem um saco que tá quase acabando de lenha. Lá tem mais alguns sacos que estão vazios, aqui tem mais um pouco de lenha. Aqui tem caixa que a gente usa pra fazer fogo. E aqui tem óleo também que a gente usa pra fazer fogo. E bagunça, e bagunça e sujeira. E quais que tem que botar fora. Tem também esses nó de pinho aqui. E, ó, tem mais caixa no chão e mais coisa. Aí, aqui, o fogão a gás eu já limpei antes. Só tava esquentando antes uma água, mas aqui está limpo. Tem um negócio de um bolo aqui, um potinho que tá vazio. Aqui tá limpo, eu não uso mais essa pia, eu só uso, na verdade, pra pegar água. E tem algumas bagunças. E aqui tá um pouquinho sujinho, aqui nessas beiradinhas, ó. Mas não tá muita coisa, porque eu limpei da última vez. A geladeira, eu vou deixar uma filmagem aí pra vocês, mas eu já limpei ela. Já tá gelando novamente, ó. Tá limpinho, então. E aqui, a louça. Eu já lavei a louça do meio-dia, arrumei essa bancadinha aqui. Só que juntou mais uma loucinha aqui pra lavar, porque eu dei comida pro doguinho. E aqui tem algumas bagunças. A gente tá jogando tudo ali, os orgânicos. E aqui tem comida pro dog, a noite. Tem muito lixo aqui. E tem sujeira que eu derramei café antes. Então, isso aqui eu tenho que dar conta. E aqui tem coisa dos bichos que também tem que arrumar, ó. E papel que eu tirei há pouco. E aqui tá a lavanderia. E o banheiro também, que eu tenho que lavar o banheiro. Porque esse banheiro eu não lavei ainda, ó. Ainda quando a gente veio pra cá. Então, ó. Ele tá assim também, tá bem sujinho. Aqui é o box. Olha a ideia legal. É tudo conchinha. Tudo isso aqui é concha do mar. Só faltou preencher. Então, tem bastantinha coisa hoje pra fazer. Eu vou dar uma visão geral aqui pra vocês verem como é que tá a cozinha. Pena que não dá pra ver muito bem, porque a cozinha é bem escura, né. Mas dá pra vocês verem assim como está bagunçado. E vamos lá, então. Tchau. 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 Já se passou um tempinho. Eu mostrei algumas coisas aí pra vocês. Então, vim dar uma atualizada do que aconteceu aqui. Bom, comecei pelo fogão a lenha. Vocês viram aí, botei limão. Esfreguei bastante limão no fogão. Mas, ó. Não saiu muita coisa. Aqui deu uma clareadinha, ó. Nessa bordinha. Mas aqui ainda continua bem escuro. Bem encracado. Mas é isso que deu pra fazer por enquanto. Só tinha limão ainda aqui. Tenho que comprar aquela pasta. Que pasta de limpar bem. As lenhas que tinha aqui embaixo. Eu tirei tudo. Tinha aqui também, tirei tudo. Enchi esse forninho aqui de lenha, ó. Que a gente não usa ele. A gente tentou usar ele, mas ele não funciona muito bem. Então, vamos deixar as lenhas aqui. E como não tinha espaço bastante aqui, botei pra cá, ó. Aqui botei a caixa. Que são várias caixas. Esse pano aqui a gente usa pra abrir ali a portinha. Aí tem óleo usado. Tem um facão. E aqui o restante. Opa! Aqui o restante das lenhas, então. Aí o chão aqui dei uma varrida. Agora eu vou lavar o chão. Aqui embaixo também tem lenha. E tem esses sacos de lenha. E por aqui tá assim, ó. Deixei a mesa aqui. As cadeiras ali erguidas. E limpei tudo que eu falei antes pra vocês. Aqui nessas... Nesse espacinho aqui. Limpei a bancada aqui. Lavei a louça. Que tinha mais uma pilha de louça. E também tá limpo aqui, ó. E aqui em cima também deixei limão. Que limão afasta formiguinhas. Que eu tenho formiguinhas. E deixei só os remédios aqui. Então por enquanto tá assim, ó. Aí os lixos também. Tirei os lixos aqui. E tem um monte de lixo lá, ó. Que agora eu vou ter que organizar isso. E as coisas dos bichos também. Botei tudo lá pra cima. E tá assim. Tirei os lixos. Tirei os lixos. Bom, gente. Aqui dentro acabei de limpar o chão. Como é que ficou. Eu só vou trazer uma água sanitária. A próxima vez que a gente vim. Porque ele tá manchado. Tá bem manchado. Então ficou assim por enquanto. Depois eu entro ali. Quando secar bem, mostro direitinho pra vocês. Mas tá bem limpinho. Limpei o banheiro também. O banheiro fica aqui, ó. Nessa janelinha. Aí agora tem essa bagunça aqui, ó. De coisa que eu tirei ali de dentro. Então tem tudo isso aqui. E aqui tem os lixos. Que a gente acaba colocando nesse tanque. Como eu falei pra vocês. Deixa eu virar a câmera. Eu cheguei a comentar aqui com vocês. Em um vídeo. Eu não me lembro mais qual é o vídeo que foi. Mas aqui não tem coleta de lixo. Então o caminhão de lixo não passa aqui. Então todo o lixo que a gente produz. A gente tem que pegar e levar pra cidade, né. Pra dispensar lá na cidade. Então o orgânico a gente acaba botando ali em cima. Pra cá, ó. Que a gente diz que parece uma horta ali. Então a gente bota ali o orgânico. Mas o reciclado a gente tem que levar todo. Então a gente vai colocando aqui. E de quando vai lá pro centro. A gente leva uns sacões de lixo. E daí bota tudo os reciclados no lixo. Então agora tem que separar tudo aqui. Fazer os sacos pra amanhã a gente levar. Amanhã vai ser segunda-feira. Hoje é domingo. Acho que eu comentei isso já, né. Aquele bando de lixo do tanque. Que renderam esses dois sacos gigantes, gente. E quando eu falo gigante, é gigante mesmo. Olha o tamanho da mãe... Da mãe... Da mão comparado com o saco. Olha isso. Aí pelo menos o tanque, ó. Ficou sem lixo nenhum. Só deixei ali a pazinha e uma vassoura. E ele também tá bem sujo. Também tá precisando de uma aqui boa. Aí tentei dar uma lavada aqui. Mas tem barro. Então ele fica bem barrado. Mas passei água aqui por tudo. E deixei esses panos aqui. Eles não tão limpos. Tão bem sujos. Dá pra ver que eles tão pretos. Mas eu quero deixar eles secando. Pra eu poder levar pro apartamento e lavar. E não levar eles molhados. E sim levar eles secos. Então, por enquanto... Aqui fora foi. E aqui dentro também foi. Ó, vou virar aqui. Mostrar pra vocês. Ficou assim, ó. E pra lá eu não fiz nada. Pra lá eu fico que nem existe. Mas ficou assim. Aí já aproveitei e lavei a vassoura. O rodo. Lavei todos os lixos que tem aqui. Lavei o mope que eu usei esses dias pra casa. E vocês... E eu fiquei de mostrar aqui antes como é que ficou. Então o Ju fez um café aqui. Já deixou a toalha jogada aqui. Mas tudo bem. Então a louça tem que guardar. Mas ó, o chão ficou assim. Aqui é taco. Ficou bem limpinho até. Lembra que tava cheia de cinza ali? Ó, ficou bem limpo. O fogão eu acabei não puxando ele. Mas ó, ficou assim por aqui. Esse chão vou trazer uma aqui boa. Vou dar uma bela lavada também. Com a que boa. Aqui a lavanderia também ficou assim. Ó, lavei o tanque. Tirei todos os panos que tinha aqui no tanque. E por fim o banheiro. Assim ó. Ainda tá um pouco molhado. Mas ó. Aqui ficou a pia. Passei bom bril na pia. Deu pra tirar tudo. Deu pra tirar bem. Ó. Ficou bem branquinho. O vaso também ficou bem branquinho. E ali também. Tomei. Agora sim. Esperei tudo secar. Pra mostrar aqui pra vocês melhor. Aqui o fogão alinha então. Como ficou. Ficou amarelado aqui. De tentar tirar ele com o limão. Ó. Ficou amarelo. Saiu um pouquinho. Mas não saiu muito. E aqui o fogão. Ele pinga. Ó. Não sei. Deve ser a água que esquenta aqui. E ele acaba pingando. E ficando molhado aqui. Deixei aquela caixa. Aqui do lado. Que tem. Aquelas coisas que eu mostrei pra vocês. Que ficou assim. E deixei a outra caixa de lenha. Aqui ó. Aqui embaixo também tem lenha. Tirei a toalha da mesa. Pra lavar. Frutas. Por enquanto. Só temos bananas. Aqui o fogão. Tá como sempre. A gente tá fazendo um chá aqui agora. Deixei essas louças aqui. Pra ficar mais fácil de pegar. E aqui guardei tudo. Então aqui ficou assim. Só deixei a casca de uma banana ali. Que eu comi agora. E aqui ficou assim também. Na lavanderia. Deixei o mop e as coisinhas lá. Deixei o lixo na porta do banheiro. Pra ninguém entrar. Porque ainda tá molhado. E os outros dois lixos aqui. Então ficou. Assim hoje. Minha limpeza aqui na cozinha. Ó. Já tá bem diferente. Tá bem melhor. O Ju ia fazer fogo. Fiz ele não fazer fogo. Agora já tá quase escurecendo por aqui. Terminei a faxina. Fiz aqui ó. Um chimarrão. Uma pipoca aqui. Pra nós comer. E vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa minha faxina. Hoje de domingo. Na cozinha. E até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.